de matemática, aqui você vai ter que fazer, o resultado vai ter que dar 4, o que que eu posso fazer aqui para dar 4? Eu posso fazer 2, né, mais 2, correto? Deu certo, ó, ficou tudo verde. O que que eu posso fazer para dar como resultado 6? Eu posso fazer um 3, não, aqui embaixo. Aqui eu coloquei no lugar errado. 3 vezes quanto? 2, tá vendo? Eu posso fazer isso. O que que eu posso fazer para dar 3 aqui, ó? Eu posso pegar esse 13 menos o 10 aqui, ó, tá vendo, ó, dá 3. Ótimo. O que que eu posso fazer para dar 2? Vamos ver. O 4 menos 2, não vai dar 2, vai dar 2. E o que que eu posso fazer? Aí fica fácil, né, minha gente? É só arrastar esses dois últimos. Vamos continuar. O que que eu posso fazer ali para dar 17? Eu posso pegar o 19 menos, tem que respeitar a operação matemática, menos 2. Olha, deu 17, ó, deu 17. Não posso colocar a meu prazer, tem que respeitar. O que que eu posso fazer para dar soma da 6? Olha que maravilha. Puro raciocínio lógico. Parece simples. É, é simples. Só que eu tenho que respeitar. O 8 aqui, dividido, olha o dividido ali, por 2. Deu certo. Subtração, olha a subtração ali, ó. 10 menos 3. Ótimo, ótimo. 17 menos 2. Ótimo, ótimo. Beleza, vamos continuar aqui. O que que eu posso, o número, dividir para dar 2? Vamos ver aqui. 8, eu posso dividir por 4. Beleza? Vai dar 2. O que que eu posso multiplicar para dar 15? Multiplicar, respeito ao sinal. Ótimo, ó, 15. O que que eu posso subtrair para dar 8? Ótimo, olha só que maravilha. Beleza? O que que eu posso multiplicar para dar 4? Puro raciocínio lógico. É uma pequena pegadinha.